Já que a gente estava falando de corrimentos no último vídeo, vamos falar daqueles que são causados por uma IST, por uma infecção sexualmente transmissível. Vamos começar pela tricomoníase. A tricomoníase tem um corrimento que é amarelado, amarelado e esverdeado. Também tem um cheiro forte, pode ter a dor, dor para urinar, dor para fazer a relação sexual. Quando o médico coloca o exame especular, quando ele coloca o espéculo, a gente pode ver o colo assim, quase que parecendo um morango, cheio de pontinhos hemorrágicos, porque a tricomoníase é um bichinho flagelado. O que acontece? Ela gruda na parede, na membrana das células da vagina, ela gruda ali e ela vai sobrevivendo, se alimentando de bactérias, de fuz que estão ali. Ela pode também pegar eritrócitos, células do sangue e pegar o ferro, aí ela fica muito mais voraz. E o problema dessas infecções são elas subirem. Esse é o maior perigo, né? Elas subirem e aí não ficar só na vagina. Vem para a útero, enfim. Sobre doenças que são perigosas em relação a subir, aí a gente pensa na gonorreia e na clamídia. Como a gonorreia e a clamídia tem o agente etiológico, ou seja, o causador, né? A bactéria ali que tem uma preferência por um tipo de célula, que a gente fala que é a célula colunar, ela não fica na vagina, ela fica no colo. Ela pode ficar, subir em tuba alterina, na uretra, entendeu? Em outros, nesses outros locais. E o principal perigo, assim, é a doença inflamatória pélvica, a DIP. Então, clamídia e gonorreia é, assim, um perigo para a doença inflamatória pélvica. O que é isso? É quando atinge os órgãos genitais femininos superiores. E aí o sintoma, ele é mais complicado, você pode ter, pode acontecer sintomas, assim, graves, até de você ter que operar porque ficou com um abscesso no ovário e abscesso no ovário tem que operar. Mas por que isso acontece? Ah, acontece porque a infecção subiu. A gente tem que pensar que a vagina, ela é um orifício aberto, né? Do nosso corpo interno com o mundo. Tem o colo e tudo mais, mas tem algumas ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, que acabam subindo, né? E proporcionando, daí, uma infecção e uma inflamação dentro do nosso corpo. Dentro, não mais, assim, meio fora. Por isso que é mais perigoso. E aí, com abscesso, com sintomas como febre, uma dor importante aqui no abdômen e na barriga, na parte inferior. Pode dar infertilidade e uma série de problemas para a mulher. Por isso que tem que fazer sexo com preservativo, porque, assim, o maior fator de risco para a gonorreia, para a clamídia, é um grande número de parceiros sexuais e... tem um grande número de parceiros sexuais sem camisinha. E isso é um perigo. Principalmente porque desses corrimentos que eu falei, desses agentes etiológicos, os causadores, né? Eles, muitas vezes, não manifestam nenhum sintoma no homem. Então, ele passa a ser um vetor, transmite isso, e a mulher fala assim, ah, mas eu perguntei se ele tinha alguma coisa. Ele falou que não. Você vai acreditar? Às vezes, nem ele sabe o que ele tem. Qual foi a última vez que ele foi no médico? Qual foi a última vez que ele foi numa UBS fazer um teste rápido? Para fazer um teste rápido na UBS, é super tranquilo. Você chega lá, solicita que quer fazer um teste rápido, mas teste rápido, não está vendo isso, tá? Né, gonorreia, clamídia, estou pensando já em sífilis, em HIV, para essas pessoas, assim, que vai confiando em tudo que a pessoa fala. Não é por aí, tá? Você tem que ter uma segurança. Enfim, é por isso que educação sexual, ela é importantíssima, porque com uma educação sexual com orientação, você evita prejuízos que vão acometer justamente a população com a condição de vida mais complicada, com um nível socioeconômico mais inferior. São as pessoas que mais vão ser acometidas por essas doenças e vão ter consequências, daí, graves para a sua saúde que poderiam ser evitadas com informação, tá? Muito obrigada. E se você gostou, comenta, deixa o seu like. Espero que você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo, alguma coisinha, alguma novidade aí. Obrigada.